Uma atividade, uma oportunidade que surge dentro da universidade, que não tem muita restrição de horário, é a iniciação científica. A iniciação científica é muito boa, por quê? Porque você, é parecido com o estágio, você vai trabalhar, porém você vai trabalhar com ciência, né? Então, geralmente é algo mais avançado, né? Não tem necessariamente muita aplicação imediata no mercado de trabalho, mas vai ter alguma aplicação. Olha só que interessante, você pode entrar num laboratório para fazer iniciação científica no primeiro ano e se desenvolver naquela área, e ao longo de cinco anos muita coisa muda, né? Aquele assunto que você começou a trabalhar no primeiro ano pode ser valioso quando você se forma, né? Eu vou dar um exemplo no meu caso, né? Quando eu entrei no ITA, logo no segundo ano eu comecei a fazer uma iniciação científica, onde eu estudava redes neurais, que é um ramo, assim, é um pedacinho, né? Da inteligência artificial. Então eu comecei a estudar um pouquinho de inteligência artificial. E eu programei uma rede neural, né? Que ia se adaptando, eu usei um método de treinamento para a rede neural e também usei algoritmo genético para treinar a rede neural. Hoje, inteligência artificial e redes neurais estão super na moda no mercado de trabalho, as pessoas valorizam, né? E eu lembro que eu até consegui um estágio, um estágio, uma entrevista de estágio num banco, porque eu sabia redes neurais. Eu estava usando inteligência artificial durante a faculdade. A iniciação científica, ela é muito boa por causa disso, porque ela te proporciona um desenvolvimento que depois vai acabar te dando outras oportunidades profissionais, né? E você tem que aproveitar essa oportunidade dentro da faculdade, tá? E você tem que aproveitar essa oportunidade dentro da faculdade, né?